Bem, sim senhor, estás aqui no sempre a subir, sim senhor. Olha, eu convidei aqui este rapaz porque ele pura e simplesmente tem passado a minha rua quando vai à escola. E uma vez ele teve coragem, parou-me e disse, eu também faço cordura. Eu disse, mas tu és um estudante, estás aí para a escola e tens até uma carinha de um bebezinho. Eu disse, mas gosto e faço. Então eu disse, um dia vou ter uma oportunidade, mas tens que aparecer de bata. E hoje ele está aqui a dar exemplo a todos os estudantes de Angola. Sim senhor, é assim que deve ser. As aulas estão a correr bem? Sim, as aulas correm muito bem. Como é que tu tens dividido o estudo e a música? Sim, eu divido o estudo e a música, sim. Numa semana, tiro só um dia para fazer as músicas ou para compor. Na semana tiro só um dia para compor e os quatro dias só estudo mesmo. Chego em casa, estudo às cinco horas para estudar. Tu tiras um dia, numa semana tiras um dia para compor e fazer as músicas. Sim, isso mesmo. Sim senhora. E depois tu tens estudado. Sim, estudo muito mesmo. O que é que tu estás a pensar ser no futuro? Eu penso ser um advogado. Ah, que bom. Possa, sim senhora. Bom, um advogado. E quando fazes o cordura, vou ficar muito orgulhoso. Advogado, o advogado. Como é que te chamas? Do bem o aluno. Não, o nome do advogado vai ser esse. Advogado? Ah. José Ferreira. Ah, o cota José Ferreira. O advogado José Ferreira. Sim senhora. Hoje ele vai ao palco e vai cantar com dor. Eu sei que são boas. Sim senhor. Agora, solta aí uma das tuas músicas. Queremos ouvir. Ok. Eu estudo com alegria. Uma coisa que eu gostaria era de ter uma irmãzinha. Para me fazer companhia nesta bela minha casinha. Está se estudo, está se que eu queria. Meu professor é nosso chefia. O nosso chefia. E na escola o que eu queria era de aprender a geografia. E de ter muitas melhorias naquilo tudo que eu faria. Menudo que não estuda não é bom. Todos os dias comer bombom. Para ser um barcajeiro. Esperar seus passageiros. Que lhe mete em um carrinho. Esperar seu dinheirinho. E se sustentar sozinho. Mas nisso não é caminho. Ok. Menudo que estuda não é bom. É isso que eu vi? Menudo que não estuda não é bom. Menudo que não estuda não é bom. Sim senhora. Sim. Muito bom. Muito bom. Olha, vamos estar aqui um pouco de tempo. Gostei. Gostei sim senhora. Já. Vou te dar aqui os teus livrinhos. Estás em que classe? Eu me encontro na oitava classe. Atrasaste, né? Sim. Não, mas não faz mal. Sim, não faz mal. Vou chegar lá. E saber não ocupa lugar. Força, mano. Sim, sim. Já? Agora, uma coisa que eu tenho que dizer. Vais mandar o 100 para subir aí. Para todos os alunos. Na tua escola. Anda aqui. Tente dançar. Tente se... Uou, Tati! Você tem que se sentir. Você está aqui. Me abraça, meu. Vamos te invejar. Sem fazer mal no miúdo. Vou aí mandar uns bafos. Manda aí. Fala aí para o teu professor. Tente aqui. Fala. Queria mandar os abraços para... Especialmente para o... Não, tu queres. Agora não queria. Quero mandar. Vou mandar. Quero mandar um abraço. Não, vou mandar um abraço. Vou mandar um grande abraço. Um grande abraço. Sim. Para o professor Catimba, professor de Geografia. E abraço também para todos os colegas da sala e turma 32 da tarde na Escola Angola Canine. E também mando um abraço grande para minha mãe, tia Domingas, meu cota Jaime, meu dengue, mano, estaca, minha cota em graça, minha sobrinha Milce, a John Nicola, a Tibobó, Depato, Poxy Boy, Puto Sen, Puto Walter, etc. Basamo, 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 sim senhor. A caneta está comigo. Queria só deixar também. A caneta é a arma do pioneiro chefe. Está contigo. Não, está comigo também. Mas também está contigo também, ia, ia. Fala. Queria só deixar o meu número do telefone. O meu número é... Mas pode ligar nas cordas, meu irmão. Não. Não é problema. Tem horas próprias de ligar. Não, mas não... Não estou atendo quando estou em casa. Não, tá bom. Fala então rápido. Queria... Vou deixar o meu número do telefone é... 930 07 16 99. Ok. E como eu sou muito ocupado, às vezes aquele número está desligado. Oh, oh, não, 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 não. Você também agora ainda não... Não, espera. Ninguém pode te ligar para não te perturbar o estúdio. Não, 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 não. Ninguém liga. Não há telefone. Quando você sai grande cantor, vem aqui no programa e vai mandar foto. Agora ninguém liga para o puto. Não pode para não lhe preocupar aqui a mente do nosso futuro jurista. Vamos basar. Vamos basar. A caneta está contigo. Está comigo. A caneta... Está comigo. E eu não tenho direito a nada. Nada. Oh, malade.